Estou aqui, meu bebê, estou... Gente, ó, se eu viesse pra cá, pro BH, e não comesse esse frango cuquiabo, misericórdia. Olha, minha amiga aqui que me indicou. Foi, papó? Ela disse, amigo, vamos comer esse frango cuquiabo que você vai amar. Frango cuquiabo, sempre experimentado. E aí, Ju? Tá só no frango cuquiabo, minha filha. E aí, Betão? Firme, irmão? Você falou firme no golpe aqui? Não, né? É só em Goiânia que fala, né? Não, acho que você não fala nada. Nossa, gente. Você fala? Firme. Ó, pra aqui que delícia, ó. Firme, ah, é. Gente, essa comida tá bem chique, hein? Ai, eu tomara que você goste, meu. Bem chique, hein, Vivi? Não, eu te falei isso que tá ali, eu já falo pra você parar. Ó, a gente pediu um torresminho aqui também. Uma picanha. Eita, não gosto dessa, não. Gosto dessa mais bem passada. Ave Maria. Bora, meus amores. Servidos, cuida. E a vocês que me indicaram aqui com o meio, aqui nesse lugar maravilhoso do BH. Então, vou indo agora entregar o carro, tá? Meu Deus, eu tô ansioso pra saber quem foi essa ganhadora desse carro no meu boteco. Junto com estação Cap. E tá tendo sorteio, tá? No meu filho. Gente, são cinco iPhones e mais de 15 quilos de maquiagem, tá? Tem que respeitar, porque você sabe que eu não gosto de fazer nada a pouco, não. Gosto de fazer de muita coisa, porque vocês valem demais. Então, como vocês valem demais, tem que ter prêmios à altura de vocês. Então, deixa aqui a foto. Siga as regras e participe, que é muito fácil, minha gente, tá? Quanto mais você comentar, mais tanto de ganhar. A equipe já tá ali se organizando. E aí, equipe? Tudo certo? Tudo certo. Vamos pra cima. Ó, vamos entregar esse carrão agora. Gente, eu quero conhecer essa mulher. Ela só comprou um cupom. Diga aí. Do nada, na sua garagem, você vai ter um carrão desse. Só porque você concorreu, comprou o cupom, acreditou na sua sorte. Porou pra papai do céu pra você ganhar. E você vai lá e ganha, ó. É sobre isso que eu falo, gente. A gente só tem as coisas na vida se a gente se arrisca. Se a gente se joga. E a gente dá as chances de vocês não darem de vida aqui. De conquistar o bem material que vocês querem. E tá aí. Vou levar pra essa seguidora agora, maravilhosa. Eu tô aqui agora, ó, no estádio Mineirão. Tá? Em Belo Horizonte. Eu nunca tinha vindo pra cá. Eu vim só pra entregar esse carro aqui maravilhoso. Que eu falo que eu vou entregar pessoalmente pra você. Agora sim. Hoje é em BH. O próximo boteco eu posso entregar aí, na sua cidade, pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.